Eles não são líderes sociais, um homem de Deus deveria ser totalmente dedicado ao serviço de Deus. E nós encontramos que é uma pena que nós tenhamos isso. E então as coisas que você fala, Deus lhe faz responsável por elas. Desta forma você deve vir orando e pedindo a Deus o que dizer. E então dependa dele quando você chegar na plataforma para alguma coisa que ajudará as pessoas. Nós todos sabemos de homens. No campo hoje, grandes homens. Alguns deles chegam a um ponto até que eles têm toda a sua congregação ao redor deles. Eles se sentem tão seguros que eles pensam que eles podem até mesmo pecar e não serem punidos. Nós temos conhecimento de ministros tomando o caminho errado. E muitas vezes aquilo é porque eles se sentem seguros. Que, oh, as pessoas me deixarão passar impune com qualquer coisa. As pessoas talvez, meu irmão. Porém Deus não o fará. Está vendo? Você vai responder a Deus. Você nunca deve tentar, como um ministro, tentar enganar os ouvidos de sua congregação, sem considerar de quanto eles possam gritar ou aclamar, aclamar ou agir emocionadamente ou bater em suas costas e dizer, a mensagem é maravilhosa. Você deve ser um servo para Cristo. Permaneça honrável com aquela palavra. Porque aquela palavra refletirá ela mesma através de você e você irá influenciar alguém que está observando a sua vida. Jovens da mesma maneira. Homens de negócios da mesma maneira. Pense nisto. Mesmo os santos serafins, na presença de Deus, têm que cobrir suas santas faces para permanecerem em sua presença. Aqueles que nunca conheceram pecado, nunca pecaram. Não, não há nenhuma maneira para eles pecarem. Todavia, na presença de Deus, cobriam suas santas faces. E então nós, mortais, pecadores, homens corruptos, tentando colocar algo dentro e adicionar a sua palavra e ao seu propósito. E sentenciar julgamentos sobre aqueles que estão tentando seguir o que o Senhor disse para fazer. nenhum respeito por sua palavra. Eu sei que a palavra diz que todavia, você deve ser nascido de novo. Porém, eu lhe digo o que eu penso. Você não tem que ter nenhum pensamento vindo. Deus tem falado. É aquilo que sela isso. E homens pecadores, sábios, educados, influentes em suas denominações, permanecem em sua aparência de denominação e tentam injetar algo com aquela pura e inadulterada palavra. Lembre-se, a palavra é Deus. Não importa o quanto a palavra dissesse que isto fosse assim, ele não desejou entender aquilo porque ele se sentiu suficientemente seguro que Deus o deixaria passar impune com algo mais. E aquilo é o que é o problema com o nosso povo de hoje ao redor do mundo. Porque eles pensam que Deus os deixará passar impunes com algo contrário a essa palavra. Ele nunca fará isto. Nós devemos voltar à correção e permanecer na correção pela palavra. Oh, aquela linha de marcação. Aquela linha onde homens e mulheres podem tão facilmente atravessar. Aquela linha que um adolescente ou uma adolescente pode cruzar entre juízo e misericórdia. Todos nós. A linha que o homem de negócios pode cruzar. Todos nós podemos cruzar isto entre o certo e o errado. E lembrem-se A palavra de Deus é sempre a coisa que é correta. Que toda a palavra do homem seja mentira porém a minha seja a verdade. Disse Deus. Lembre-se A palavra é Deus. A palavra é Deus. A palavra é Deus. A palavra é Deus. Obrigado.